Não somos dignos de nada, mas somos gratos por teu amor. Não Deus te dá, porém em meio às trevas brilhou a eterna luz. Incomparável, divinal, nasceu o Rei Jesus. Incomparável, divinal, nasceu o Rei Jesus. Incomparável, divinal, nasceu o Rei Jesus. Trio, são os três aqui, é um quarteto agora, é isso? Quarteto. Então, trio, são os três e mais esse do chão. Cada microfone que você pegar, você devolve no mesmo pedestal. Noite de terra, em graça, com o Santo Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor, nossa vida, paz da terra e céu. Nosso Salvador veio, é Jesus o Senhor. Vem Senhor, dá-nos paz. Vem Senhor, dá-nos paz. Vem Senhor, dá-nos paz.